Resistirão-se entre zaneiro e estembro cerca de 3 mil casos de doenças respiratórias no Centro de Saúde em Manatuto Vila. A presença da poeira é uma das causas principais. Apesar do número elevado, o centro hospitalar diz-se não enfrentar dificuldades no que toca o estoque de equipamentos. No entanto, camas e colções no centro encontrarão-se em más condições, embora haja vários internamentos. O Ministro da Saúde já tem conhecimento do problema, mas não foi feita qualquer intervenção devido à falta de orçamento.